Não recebeu na solidão Quem olha não te vê O mundo é da multidão Que prossegue sem você Todos já vão sumir Sem um modelo sequer Ninguém irá te ouvir E logo vão te esquecer Gente grande diz que pode tudo Sabe tudo, porém Quem olha não quer ver Eu sonhei que alguém te ama O meu nome quando acordo Não tem ninguém Eu sou a mãe morreu E ninguém percebeu Só resta você no chão Invisível na solidão Eu sou a mãe morreu